Fala galera ligado aqui no canal do VSR, estou chegando para mais um vídeo, claro o assunto é a final da Liga dos Campeões já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei que é importante para ajudar na divulgação desse vídeo e claro se inscrever no canal aqui embaixo, já somos quase 97 mil inscritos aqui no canal do VSR, o meu muito obrigado estou gravando aqui do palco da decisão, do gramado do estádio Wanda Metropolitano nesta sexta-feira um dia antes da grande final, nesta sexta foram realizados os treinos abertos, o treino aberto do Liverpool, o treino aberto do Tottenham e eu estou aqui meio que para fazer uma prévia dessa final, tem muita coisa para a gente analisar, tem muita coisa para a gente observar eu vou pegar aqui em três aspectos, que são os aspectos importantes da análise de um jogo de futebol que é o aspecto de motivação, o aspecto anime, o aspecto tático e o aspecto técnico eu queria começar falando do aspecto tático, porque duas peças importantíssimas dos dois times podemos dizer que foram confirmadas na partida de hoje, para a partida de amanhã no treino de hoje estou falando do Firmino, estou falando do Harry Kane, você vai ver aí algumas imagens deles, dos dois treinando e claramente os dois muito desenvolto, claramente os dois prontos para jogar o Firmino participando desse treino interessantíssimo do Klopp, um treino em que envolvia quatro jogadores de cada vez e num espaço de 25, 30 segundos, são seis finalizações para o gol, com jogadores trocando de posição, trocando de funções uma intensidade que a gente sabe que os treinos do Klopp são assim, mas quando a gente tem a chance de ver como está aí na imagem, a gente fica muito impactado, muito chocado com isso e o Firmino treinou muito bem, nesse vídeo que a gente viu, ele dá quatro chutes em 17 segundos manda três para a rede, é claro que ele vai para o jogo do outro lado, o Harry Kane também jogou participando com desenvoltura, batendo em bola com firmeza chutando, sem sentir o problema no tornozelo direito então os dois vão para o jogo, e os dois indo para o jogo, acho que está muito claro aí as formações 4-3-3 do lado do Liverpool, 4-3-3 tradicional e aí com muita movimentação na frente aquele 4-3-3 buscando o jogo rápido um jogo muito rápido, um jogo direto buscando a pressão alta, aquela subida de marcação sempre com o Firmino marcando o zagueiro que tem a bola o zagueiro que faz a saída com a bola os dois pontas avançando para fechar ou no zagueiro ou no lateral que vai receber essa bola e aí automaticamente as linhas subindo para você diminuir o campo e forçar o erro e do outro lado, um Tottenham que com a presença do Kane deve ir para o esquema tradicional do time do Tottenham o 4-2-3-1, variando muito para um 4-3-1-2 que é um esquema que o Pochettino gosta muito o esquema talvez preferido do Pochettino seja o 4-3-1-2 seriam lá os quatro jogadores da linha de defesa aí três, o Anayama, o Sissoko com o Eriksen ajudando e voltando um pouco mais o Dele Alli na ligação e lá na frente o Son e o Harry Kane mas isso é só a situação inicial lógico que tem muita movimentação os dois atacantes que eu falei e que eram dúvida para o jogo ajudam demais na formação tática, na mudança tática porque os dois saem muito da área o Harry Kane vai lá ao meio campo quase para armar o time para ser um 10 que ele usa na camisa de fato na função e o Firmino saindo da área abrindo espaços ora para abrir espaços para infiltração do Salar ora abrindo espaços para buscar o apoio a condição de avançar dos dois laterais então esse é o cenário tático é um cenário de encaixe especialmente do lado do Tottenham quando o time está sem a bola quando o time está na fase defensiva trabalha com alguns encaixes individuais especialmente na linha de meio do Sissoko pegando o meio adversário do Dele Alli encaixando no volante de distribuição adversário então a gente pode ter uma batalha boa aí de Fabinho de Dele Alli marcando o Fabinho então esse é um cenário bom para o jogo um cenário interessante falando em batalhas eu gosto sempre de falar de batalhas tem duas batalhas interessantes a força física no meio campo quem vai ganhar essa batalha? Waneama e Sissoko contra Fabinho e Henderson é uma batalha física importante para o jogo e a outra a batalha dos laterais quem vai ser mais efetivo pelos lados do campo? você tem Arnold e Robertson os dois numa fase espetacular os dois laterais completos contra dois laterais que deixam problema defensivo que são Trippier e Den Rose não são tão bons defensivamente mas são muito fortes atacando são presenças muito importantes especialmente buscando a diagonal do Harry Kane quando o Harry Kane volta uma das armas é buscar a diagonal longa para o lateral do lado oposto se o Harry Kane caiu para o lado esquerdo se ele voltou para a meia esquerda é buscando a diagonal para o lado direito para achar o Trippier se o Harry Kane volta ao meio campo pelo lado direito é buscando a diagonal longa para o Rose quem for a dupla de laterais que for mais efetiva no campo adversário pode dar ao time um grande passo para a vitória então essas são as partes táticas queria falar da parte técnica a parte técnica você tem grandes jogadores em ótimo nível técnico você tem Fabinho voando você tem o Salah crescendo muito na reta final o Mané talvez na principal temporada do lado do Tottenham você tem o Son fazendo uma temporada maravilhosa você tem o Eriksen jogando muito o Dele Alli não está nesse nível técnico tão bom inclusive o Dele Alli na minha visão começaria no banco para a entrada do Lucas embora exigisse ali alguma adaptação nesse 4-2-3-1 que o Pochettino gosta mas você tem muitos jogadores de muita qualidade e num nível técnico muito bom Van Dijk Vertonghen jogadores que voam os dois laterais do Liverpool subindo de produção em relação à temporada passada e fizeram uma temporada espetacular no nível técnico então pela questão técnica esse jogo tem tudo para ser excelente e aí a gente vai parar na questão anímica que eu deixei por último é o título do vídeo a questão de como os times vão encarar essa decisão e o que eu vi hoje aqui inclusive vou botar aqui algumas fotos sobre isso eu senti no treino um Tottenham muito leve um Tottenham muito descontraído um Tottenham é como se estivesse entrando em campo com a sensação de que ele já fez a missão dele que agora ele está entrando em campo meio que eu não sei se se divertir é o termo correto porque ninguém pode entrar entre aspas para se divertir numa final de liga mas acho que um termo que usam muito aqui na Espanha desfrutar eu senti um Tottenham no treino muito leve um Tottenham fazendo as coisas com desenvoltura um Tottenham com todo mundo muito descontraído um Tottenham muito leve acho que é a melhor palavra mesmo e isso se retrata no final do treino quando todos praticamente todos os jogadores do Tottenham foram para a arquibancada que está aqui na minha frente ali estavam vários familiares de vários dos jogadores e eles ficaram ali conversando batendo papo dando abraço tirando foto conversando o som que eu não vi aparentemente não tinha ninguém da família do som aqui mas pegando os filhos o filho do do Lorente brincando aqui com as crianças brincando com os parentes dos outros jogadores então senti um Tottenham muito descontraído um Tottenham quase que sem pressão e eu acho que isso é muito perigoso para o Liverpool o Liverpool que vem de um ano maravilhoso de uma temporada maravilhosa em que perdeu a Premier League lógico a gente não está aqui criticando o Liverpool muito pelo contrário a campanha do Liverpool na Premier League é campanha de campeão mas gera uma pressão não foi campeão é um Liverpool que tem a chance de ganhar a Liga dos Campeões depois de ter decidido a Liga dos Campeões passada então acho que de certa forma o Liverpool chega um pouco mais pressionado para essa final e o que eu vi aqui hoje é um Tottenham muito descontraído é um Tottenham muito leve e por isso um Tottenham muito perigoso eu acho muita gente pede para optar eu acho que vai ser um jogaço acho que vai ser dois a dois e acho que o Liverpool ganha nos pênaltis mas isso é achismo porque pelo que tudo que eu falei aqui eu acho que é uma final de pouca previsibilidade a própria trajetória dos dois mostra isso um Liverpool que quase foi eliminado na primeira fase ganhou se classificou com uma defesa do Alisson nos acréscimos do jogo com o Napoli avançou para o mata-mata tomou de 3x0 do Barça na semifinal virou para um 4x0 épico do outro lado um Tottenham que também quase foi eliminado na primeira fase depois teve eliminado naquele gol do Sterling que foi justamente tirado pelo VAR para se classificar contra o City nas quartas e na semifinal teve eliminado praticamente o tempo todo até aquele gol Salvador começou o segundo tempo tomando de 3x0 e vira para empatar o agregado em 3x3 o jogo de Amsterdã vira para 3x2 e se classificar então não dá muito para a gente prever o que podem fazer esses dois times acho que vai ser um jogaço e a gente vai acompanhar tudo aqui na transmissão do Esporte Interativo quero te ouvir quem ganha essas batalhas quem está mais forte esse Tottenham leve atrapalha é um perigo é uma ameaça para o time do Líber vem aqui embaixo deixa a sua opinião deixa os seus comentários se inscreve no canal deixa o like que esses vídeos estão dando um trabalhão e claro participa aqui do canal se inscrevendo a qualquer momento a gente volta amanhã depois da final tem vídeo também muito obrigado um abraço e tchau